Número 12 é a Thay Trasi, ela vem de Sasha, Atena, de Cavaleiros do Zodíaco. E aí do leão, eu to o de você, desde queaza seja ele, há uma sobreviver müssen intervenção, mas passas, noياque, seu trabalho de seventeiça era levante ao cando e A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL